Tem 11 processos, 48.500, 34.36, 2011, 15. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face de decisão proferida pelo Conselho Superior da Agergs, que manteve penalidade de advertência e multa impostas pelo Auto de Infração nº 7, 2010, GPE, Agergs, em razão de atraso no envio de informações relativas à continuidade do serviço e descumprimento de metas dos indicadores coletivos DEC e FEC em 2009. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio do Auto de Infração nº 7, 2010, a gerência de processos e projetos de energia da Agergs aplicou à CE as penalidades de advertência em multa de R$ 9.437.090,55, em função, respectivamente, de atraso no envio dos valores alcançados para os indicadores de continuidade DEC e FEC e dos atributos físico-elétricos de seus conjuntos e do descumprimento de metas dos indicadores coletivos de continuidade DEC e FEC de 2009 para 100 dos 127 conjuntos de unidades consumidoras integrantes de sua área de concessão. Em 27 de setembro de 2010, a CEA interpôs esse recurso, no qual, além de se contrapor à aplicação das penalidades, esclareceu que o valor considerado, quando da lavratura para fins de dedução do valor da multa, das compensações por violações de DIC e FEC e o DEMIC, foi apurado com base nas compensações já calculadas e não nas já acreditadas aos consumidores lesados, conduta que, segundo ela, teria amparo no ofício circular 1.2.3.2010. Por meio do ofício 1.65.2010, a Diretoria de Qualidade dos Serviços da Agerx, tendo em vista a notícia de que a compensação deduzida da penalidade de multa foi apurada pela CEA a partir dos valores calculados, solicitou à concessionária que informasse o montante efetivamente pago. Contudo, considerando que a CEA negou sem informar os valores efetivamente pagos a título de compensação, a GPE, por meio da nota técnica 43 de 2010, desfez a dedução da penalidade de multa do valor das compensações, com a consequente majoração dessa penalidade para R$ 13.186.512,75. Informada da aludida majoração, a CEA apresentou um recurso no qual aduziu que a fixação do valor a ser deduzido deveria ter por base as compensações já calculadas e não apenas as já acreditadas. Em 7 de abril de 2011, o Conselho Superior da Agerx conheceu e negou o provimento ao recurso interposto contra o alto de inflação, com a manutenção das penalidades de advertência e multa no valor aproximado de R$ 3 milhões. Em 8 de abril de 2011, a CEA recorreu da referida decisão do Conselho tão somente ao argumento de que a decisão de indeferimento de seu recurso seria nula, uma vez que a intimação desse julgamento teria se dado dois dias e não três dias úteis antes da disceção do Conselho, com prejuízo à possibilidade de sustentação oral em plenário. Em 12 de maio de 2011, o Conselho Superior negou o provimento ao referido recurso. Em 9 de junho de 2011, a CED interpôs recurso contra essa última decisão do Conselho Superior mantida em juízo de reconsideração. Em resposta à consulta por mim formulada, a SFE emitiu o memorando 12.06 de 2011. É o relatório. Obrigadoria. Um novo pedido de parecer nesse caso e aparentemente não há questão jurídica relevante. Senhores, o recurso é tempestivo? O primeiro argumento que a CE apresenta é o de que seria nula a decisão tomada pela agência convenhada, uma vez que não houve a intimação em três dias antes, em três dias úteis antes do julgamento. Mas não existe essa exigência na legislação setorial e nem na 9784, que é a lei que regulou o processo da administrativa federal. O que existe é a exigência de que a empresa seja intimada com três dias úteis de antecedência para eventuais diligências. E aqui não é o caso de diligência, é um julgamento. Há necessidade, depois da ciência da decisão, que ela é feita com publicação ou mediante intimação via R. Isso foi observado. Então, esse primeiro argumento, ele não se verifica. Vale a pena lembrar que em várias agências reguladoras não tem julgamento público. É feito julgamento e a empresa fica sabendo do resultado da decisão, não somente por diário. Isso é para mostrar que a lei não exige essa intimação prévia para julgamento. A gente faz aqui, com a nossa pauta, que vai às sextas-feiras, para a internet, porque esse é o procedimento que decidimos adotar. Mas não há essa obrigatoriedade. De acordo com a CE, estou no item 15. O atraso no envio de dados que culminou na aplicação da penalidade de advertência decorreu da necessidade de implantação de sistema interno novo. Necessidade essa é devida do dever de adequação ao prodígito. Referida à afirmação, contudo, não altera a conclusão alcançada pela GERGS, pois demonstra a ocorrência de falhas na gestão da CED, as quais conduziram ao desrespeito da regulamentação setorial e, por óbvio, não elidem a infração sobre a presa. Quanto ao argumento da CE de que suas metas de DECFEC seriam inexequíveis, cumprirá a resgatar que, conforme já decidido pela diretoria, o momento para a discussão das metas de DECFEC não é após o seu descumprimento em recurso, mas quando dá definição de conjuntos e metas. Passo, portanto, ao item 19. Também não deve ser acolhido o pedido da CED de que do valor da penalidade de multa decorrente do descumprimento dos limites de DECFEC sejam descontados todos os valores das compensações por violações de DICFIC e UDMIC já calculados e não apenas os creditados. Dispor que o art. 22, inciso 4 da Resolução 24 de 2000, dispõe expressamente que, das penalidades de multa impostas por descumprimento dos limites de DECFEC, deverão ser descontados os valores de compensação relativos à violação de DIC ou FIC dos consumidores pertencentes ao respectivo conjunto, desde que esses valores já tenham sido devidamente creditados aos consumidores e comprovados pela concessionária de distribuição. Portanto, o acolhimento do pedido da CED afrontaria diretamente o comando contido no artigo interno. Observe-se que o ofício circular 123 da SFE, abaixo do transcrito, no qual a CED se ampara seu pleito, apenas veicula pedido de informações úteis à agência, não havendo ali qualquer afirmação no sentido de que seria deduzido o montante calculado e não o creditado. Até porque, por ofício, não poderia a superintendência dispôr em sentido contrário ao que previsto em resolução. De toda sorte, a CED requeriu, subsidiariamente, que seja deduzido, no mínimo, o valor das compensações já acreditadas, pedido que, em observância ao mencionado artigo 22, inciso 6 da Resolução 24 de 2000, deve ser acolhido com a redução da penalidade de multa de R$ 13 milhões, aproximadamente, para R$ 9.439.517,84, conforme cálculo realizado pela SFE. Disposto que considerando que consta o processo 48.500.034.36 de 2011, por conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela CED, com a redução da penalidade de multa referente ao alto de infração 7 de 2010, de R$ 13 milhões, aproximadamente, para R$ 9.439.517,84. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer da parcial o provimento ao recurso interposto pela CED, com a redução da penalidade de multa referente ao alto de infração 7 de 2010, lavado pela Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, de R$ 13.136.512,00, para R$ 9.439.517,84. R$ 1.107. os resultados.